Com os monos o jogo vai acabar em 10 minutos. Com os monos trocados ou não, família? Bença, Marina. Não, vamos com os monos mesmo. Então bora. Bora, bora, bora. Vai ser os monos mesmo então, né, família? Certeza? Bora. Então bora, então. Peraí, vou ter que jogar de Catarina de jungle então. Ah, eu faço aí, pô. O barquinho é o filho que não dá. Se ele cair o jungle, ele vai ganhar o smite automático. Você não ganha. Ah... 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 A gente troca os monos ou só? Ae, a gente tem que trocar os monos, pô. Vamos trocar os monos então. Vou de A. Vai, então. Eu vou de A. Eu vou de Vole. Eu vou de... Ah, eu vou de Catarina. Eu vou de... Eu vou de Vole, eu tô top. Ah, não, mas aí tanto faz, né? Não, banhe Vole não, banhe Vole não. Nossa... Ai, peraí. Ah, baniram a Catarina, pô. Ah, eu foda. Mano, acho que ainda vai ter que pegar uns bonecos aleatórios mesmo, véi. Não, mano. Pega qualquer boneco aí, pô. Vamos pegar qualquer boneco, pô. Os caras que... Baniram a Catarina aí, pô. Oh, deu no Dodge. Não, então... Não, então dá pra fazer. Peraí. Ah, então, o que você cancelar? Ah... Ok, nós botava a Lene, mano. Ah, aí é foda, pô. Ah, não. Achei que nós... Achei que nós íamos com os bonecos, pô. Ah, dá pra vir de Cat, então. Vou de Cat e o que a gente vai... É dos monos mesmo, né? Ai. Tá esquecido. Ah, banheiro, véi. É que a gente loca qualquer coisa e fé, né? Pô, mano, boa vontade de fazer os Silas vindo. Papo reto, véi. Boa vontade, véi. Hora de esmagar a burguesia. Valeu, Thiago. Obrigado pelos oito meses de sâmbio aí também. Nicole, o Thiago vai liberar o docinho pra você mais tarde, beleza? Beijo pro casal aí. Tá, vambora. Essa aqui vai ser a saideira, hein, galera? Não, Marcos, é até diamante mesmo? Diamante, pô. Olha lá. Diamante 1. Não, mas eu dropei, pô. E aí, Marquinhos? Mano, desacredita, desacredita. Eu vou pegar a Challenge até o final do ano, mano. Não vai pegar a Challenge. Continua desacreditando, Dudu. Continua. Marquinhos não vai pegar a Challenge. Eu e Marquinhos Challenge no final do ano. Você também não vai, Joseph. Boa. Você e o Marquinhos estão no mesmo caminhão do diamante ali, pô. Esse, o Joseph Monovoli é Mono o quê? Uai, João, você acha que ele é Mono o quê, meu doce? Ioni Aço. Eu jogo de Ioni Aço, mano. Eu posso pegar o ti do Fiddle, Fiddle, Fiddle. E o que você acha, Marquinhos? O quê? Você pega? Mano, pego. Só que tem que dar uma focadinha. Se eu der uma focadinha, eu pego. Então, essa focadinha é que eu tô falando. Você pega se você der, tá ligado? Ah, tem que dar uma focadinha, hein? Vai dar certo, família. Não tem ninguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Não viu, não viu, ok. Já olha o do Nate, o Bilu, rapidinho. Peguei. Caralho. Ai, meu Deus. O Zed, o Zed. Caralho. Quer sair só, família? Vamos sair. A gente vira isso. Não tem visão, não tem visão. Fica aqui, fica aqui. Mano, isso foi sensacional, mano. É isso, pô. Fica, não fica, não fica, não fica. Então vamos, então vamos, véi. Oh! O Gerson tá na pegada ali, fi. Toma seu merda. Quando eu jogo suporte, eu sou maluco. Eu aprendi que eu vou ter, mano. Deixa eu me ver. É, ir pra cima mal louco, é isso mesmo, véi. Era isso ou o Gwen, né? E aí, Toma? Boa noite. Boa tarde, perdão. Nossa, mas a gente joga, hein? Aí, ele lançou a raba, fi. Eu vou sofrer. Flash, Lux. Eu já tenho o Q de novo, já tenho o Q de novo. Tá, tô 5 segundos. Aí, eu tenho já, na real. Fingi que eu caí aqui, ó. Eu vou lutar de Fiddle do nada, se liga, se liga. 5 segundos, 5 segundos. Fui! Acertei. Embaixo, embaixo, eu não posso ir. Caralho, nós vai matar os dois, eu? E se liga o Q de novo, isso aqui só vai ser legal mais pra frente. Nice, nice. Você mata, você mata? Aham, aham. Ai, meu Deus. Quais tantos tempos. Uuuu! Nossa, que qualidade técnica, que sincronia. Aqui foi nada. Aqui foi qualidade técnica, mano. Com o gelinho mesmo, bacilas, mano. Cara, se eu te falar que a build com Mana Mooney é muito rob... Mana Mooney? Sim. Eu já vi alguém fazendo isso, véi. Eu comecei com essa pôr faz uma cota, mas é, tipo, muito demorado pra você estacar. Tipo, você começa com a cota e aí você, tipo, faz qualquer mítico. Eu prefiro o Ruptor com essa build. E aí você usa Mana Mooney e meio tanque. Eu acho que não dá tempo de estacar Mana Mooney, mano. Por isso que eu não comprei. Aqui eu acho que tem... O jogo acaba antes, mano. Ah, se estacar mais rápido aí vale a pena, mano. Eu tô aqui, eu tô aqui, Dudu. Nossa, mas tá todo mundo aqui. Ah, tem bastante gente aqui mesmo, né? Vou dar uma colada, pô. Quero participar. Como não, pô. Tô segurando aqui a meia hora. Tem o Kim 2. E que a Riot não traz mais mods diferentes? Pô, mas ela traz, mano. Pô, tem vários mods, galera. Aran, Urf, Ultimate Spellbook, Blitz do Nexus. Pô, tem mod pra porra. Pô, faz tempo que eles não lançam Blitz do Sexo. É, esse aí era hype, mano. Você quer que a gente mata ele? Dá pra matar. Ah, antes do Combine, eu faço o quê, velho? Ah, tá bom. Ah, ok. Kim Dina. Nice! Boa, é o Obi, porra. Eu dou cover, eu dou cover. Vai chegar a Anila com você aqui. Ah, bota a Gatorre aqui. Eu ataco, mano. Eu não ataco, não. Parece que você morreu, só. Eu chego aí, eu chego aí, eu chego aí por cima. Ai! Morre. Não! Nice, Kirito. Uuuui, eu tenho um tiro no cachorro aqui. Betiu o pé, fi. Ah, tentei desviar, velho. O bagulho ia voltar na hora, que legal. Ai, eu não tenho skill. Close, famílio. Dá a visão, dá a visão. Morta. Ó, o Joseph, velho. Ah, close, velho. Close, fuck, mano. Ué, meu marraio, eu te podia deixar dar ideias de a galera da comunidade criar o modo, né, mano? É, teve uma época que eles fizeram, eu acho que eles botaram no fórum, velho, aí... Não, mas faz um tempo, faz uns quatro anos isso já. É, então, daí os caras deram umas ideias lá, tá ligado? Inclusive, eu acho que o Spellbook foi uma dessas ideias, velho. É, esse aqui, faz muito tempo. Caralho, o Silas, ele pode roubar o ult e ele tem mais um ult, ou seja, ele tem três ult, cara. Meu Deus. Não, na real é dois só, né, pô? Porque a ult dele é o que rouba. Mas é um ult. Então, dá dois, igual você que tem dois. Eu também achei que ia ser isso que você falou, mas não é, no final das contas. Que isso. Acho que quando eu só tomo duas, pô. Cara, eu vou matar aquela Luxa lá, velho. Tipo assim, Dudu, é duas, mas eu posso roubar qualquer uma do outro time. Então, eu vou mudando, intercalando. Ah, entendi, entendi. Não, tem ainda? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ai! Ui, nossa, a Uda matou ele. Que susto, achei que ele ia matar. Nossa, eu não tenho que dar uma mult da Camille. Na real, eu entendi o porquê que o Dudu falou que é três, galera. Caralho, o que que tem? É porque eu uso o Rzinho que dá o Pish. Aí eu pego uma outra, entendeu? Ai! Aí dá três, pô. É, então, tipo, não sei. Eu tentaria como um três, tá ligado? Eu chego isso, pô. Na real, eu chego pra caralho. Eu tô com medo de um Speed Glaser. 600. Ai, não pegou, velho. Mirei bem no Botico ali certinho, velho. Cara, eu quero o Zed. Eu quero ver o PN, velho. Eu tô aqui, hein. É, mas se eu te mexer do Doutor Mundo, não te quebra, não? Mas eu não dou dano, velho, pô. Vocês viram isso? Acertei tudo nele, não dei dano, cara. Ó, se pegar de ladinho, ó. Uh! Peguei. Ele tem ult do Eka, agora que eu fui ver. Caralho! Esse combi meu foi legal ali, hein? Nossa, ou, mas a gente joga muito também, que é isso? Ó, fala dele, isso aí. Ó, o Quindinho. Dá pra levar até dois aqui. Caralho! 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 Ai, Santo Odávido, eu tô tá aqui na torre. Que qualidade técnica. Que jogador excepcionais, mano. Não tem como subir o nível, não, pô. Ô, vocês aqui vão pra BGS, Dacau? Eu vou. Ah, não sei se eu vou. Eu não quero ir. Acho que não vai ter como eu ir. Eu também quero ir, mano. Mas que dia é? Mas eu queria ir. É em outubro. Então você vai pra TwitchCon, né, Martin? Não, mas eu não é certeza que eu consigo tirar o visto, não, pô. E daria pra ir nos dois. É, porque é, é mó difícil tirar o visto, mano. Entendi. Alguém é complicado. Tô no floco aqui, mas tem um dado. No hype, então. Caralho! Uhul! Ó, ganho! Então toma. Caralho! Pegou. Caralho, que dia tá sem brincadeirinha, pô. Sabiam que o nome do Joseph é Edson? Quê? É mesmo, Joseph? Exatamente. É o meu que é Gerson, pô. Não, mas eu achava que o nome do Joseph era Joseph, pô. Não, o Joseph de História é do Jojo. Jojo. Ah! Esplanou, esplanou. É o Edson, o Gerson, o Marcos, o Jô. Vigão, eu sei que você é fã daí, pô. Eu sou o suporte, pô. Eu só queria um pouco de XP, mano. Nossa, mas é o Ae, pô. Ah, mas aí não vale, pô. Aí não vale, pô. Ele matou, só acertou o Tataque. Quem é o Enza é o Quindim, família. Ah, ela grita nessa sonopla muito bonitinha, né? Uhul! Não sei quantos anos, estou com o 19, pô. 19 de pica. Não cura nada, não mexe. Sem cortar cura. Era ele, pô. 19 com cara de 29. Para de brincadeira aí, Kraser. Nossa. Morre, família. Eu te cobro, eu te cobro, Joseph. Relaxa, esse aí é meu, velho. Tô indo, tô indo. Aqui, ó. Tô indo, 15. Do da puta. Nossa, que dano. Nossa, caralho. Caralho, cobrei pra caralho. Ai, quase, hein, velho. Ai, cadê os danos, Dudu? Eu devia ter lutado, velho. De fidel. Muito calor em Goiânia? Nada, tá normal. Bora. Deixa eu ver. 30 graus tá calor. Vai, Marquinhos, eu vou deixar você fazer uma brincadeira aí, depois se morrer eu vou eu. Vamos zed para um v1, Dudu? Você tirar um v1 antes de acabar o jogo? Um v1, zed. Me top. Amigão, eu nunca vou ser solado por esse cara, tá? Vamos ver. Ajuda aí, Dudu. Tô telando, tô telando Dudu. Vai, Dudu. Vai. Calma, calma, calma. Caralho, você matou o cara todo. Pô, vai inundar, velho. Que isso? Vamos, que dia. Vamos, vamos, vamos. A galera só tomou como, enfanado? Puta merda. Caralho, velho. Ui, nossa. Caralho, que que é isso, galera? O Kid tá no modo tryhard, velho. Nossa, mas... Jogão, galera. Mano, me diverti, hein, velho. Obrigado por ter colado aí. Muito obrigado por ter chamado, Marquinhos. Obrigado por ter presença de todo mundo também, vocês são incríveis. Valeu, vamos fazer mais vezes, pô. Nós faz umas duas horinhas, três horinhas, é mó bom, tá ligado? É conteúdo pro YouTube de todo mundo também, pô, não falta. Tchau, tchau. 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 Tchau.